A CIDADE NO BRASIL Victor, estou aqui para reativar esta torre e transformar Éden distante no lugar que foi prometido a todos nós. Escute, Victor enganou você. Quando as outras naves pousarem, ele vai ser punido. Não há nenhuma nave. Isso é mentira. Há dezenas de naves em órbita. Meu pai me disse... Não há nenhuma nave. Eu destruí todas há muito tempo. Não há mais nenhum romano. Você é a última. Não. Isso... Isso não é verdade. Existe outro e nós vamos... Cai. Ele está no morro. Você está sozinha. E é um dos céus. Éden-se. E tem os últimos presídios. Jules, se alguém podia dar um jeito em tudo... Sabia que seria você. Não estou sozinha. E vamos retomar Éden distante. Então, o cara é muito similar. O cara é me 30. Decídio. O cara é muito feliz. O cara é mais ruim em todo. O cara é muito feliz. A cara é muito feliz. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?